A crise no Complexo Penitenciário da Mata Escura continua tendo novos desdobramentos. Hoje, agentes penitenciários fizeram uma manifestação e na madrugada, um homem foi flagrado escalando a grade do entorno da cadeia pública e arremessando pacotes para dentro do presídio. Por volta de duas e meia da manhã desta madrugada, um homem escalou a grade de segurança que contorna a cadeia pública de Salvador, que fica no Complexo Penitenciário da Mata Escura. As imagens foram feitas por um agente penitenciário e mostram o momento em que o homem retira pacotes de uma mochila e arremessa para a parte interna da prisão. Ao perceber que está sendo filmado, ele desce e foge do local pelo Matagal, que dá acesso à Avenida Gal Costa. O homem ainda não foi identificado. A PM informou que só soube da situação hoje de manhã. O que nos espanta, nos causa surpresa, é que um funcionário faz a filmagem desse elemento escalando uma das grades que dão acesso à cadeia pública, lançando materiais e, em momento algum, a guarda do complexo foi acionada. Hoje de manhã, agentes penitenciários fizeram mais uma manifestação em frente ao complexo prisional. Eles aprovaram uma paralisação e cobram do governo do Estado a contratação de mais profissionais, além da criação da Polícia Penal. 23 estados já fizeram, já cumpriram a Constituição e apenas a Bahia, junto a São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, ainda não fizeram a necessária inclusão da Polícia Penal na estrutura de segurança pública aqui do Estado. A paralisação dos agentes penitenciários na Bahia vai durar ao menos 72 horas. Apenas as atividades consideradas essenciais estão sendo realizadas pelos agentes dentro dos presídios, como o encaminhamento para o banho de sol e o cumprimento de alvaraz de soltura. Hoje, os agentes penitenciários ainda decidiram que na próxima terça-feira farão uma nova paralisação das atividades, que durará 96 horas. No início da manhã, familiares de detentos fizeram um protesto na frente do complexo ao serem impedidos de entrar para visitar os internos por causa da paralisação dos profissionais. Após conversas, a entrada foi liberada, mas não foi possível entrar com alimentos ou produtos. A crise no complexo penitenciário da Mata Escura tem chamado a atenção. No último sábado, três presos da Lemos Brito fugiram por um buraco, que foi feito na parede da cela de um dos módulos da prisão. Eles seguiram pelo Matagal. Os homens ainda não foram encontrados. No dia 20 de fevereiro, uma rebelião entre presos do módulo 2 da penitenciária Lemos Brito, que fazem parte de facções criminosas diferentes, deixou cinco mortos e outros 17 feridos. À época, a polícia encontrou nas celas armas, facas, drogas e celulares. Nesta semana, o Ministério Público da Bahia acionou o Estado para que reveja as irregularidades de segurança no presídio, além de que aumente o número de agentes penitenciários atuando no local. É necessário que haja, sim, um investimento maciço em tecnologia para que se faça o monitoramento dessas muralhas adequadamente, através de monitoramento, através de vigilância eletrônica. Existe uma série no mercado, existe uma série de adequações que podem ser feitas nesses presídios. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que, com o apoio da polícia de guardas da PM, tem feito rondas constantes para coibir a entrada de material proibido para dentro do presídio. Disse ainda que fará buscas e revistas nas unidades em que os objetos foram arremessados.